E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, RimaSoloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, então bora lá reagir às batalhas, rapaziada, melhores fatais, de tudo legendado, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, então bora lá né rapazinha, bora, 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 vai deixando o like e se inscrevendo, tô fazendo hora demais. Isso Nesse O que te bate? Você tá ligando agora? Você se fodeu? Por que tem sua rima mais aberta? Desce mais de você, tá se fodendo Veio de vermelho, puta ou black Pra tentar ganhar de mim, você é copião, breu Passa o detalhe raro, não comparo Ser candidato, tchô, tchô Não frio, não tem início Quem tá rapaz agora é sorrir Você vendo que ele não aprendeu Você tá vendo que ele se fodeu Ele que tá sem educação, faz alguma coisa Porque o filho não é só meu O filho não é só meu Ele tá crazy Só que tô easy E eu fico lazy Sabe que é pareça que tem um corte Barras e barras e barras Se eu não tivesse mandado os pobres Eu não tinha um ataque Eu ri bem com a padeia, ok Eu ri bem com a padeia, ok Eu não tenho ideia Barras e barras e barras Barras e barras e barras Nem roubado e te carreguei na roda Minha dívida tá paga Porra, porra Nos mostraram que rimam forte Mas infelizmente trombaram nós dois Isso foi falta de sorte Vocês já se mostraram que não tem o porte The King or Fighter é rei dos lutadores O CROI e o Prado são os reis da norte É o Edge Por isso que hoje no beat o CROI já te batia De fato sem alarde Vira um Mortal Kombat Ou Kombat Mortal Morte do Protagonista Sejam bem-vindos Espetáculo Norte do Antagonista Cê perdeu de novo Cê perdeu de novo Meu salário é um volvo Cala a boca a tuta cê baba ovo Tá pensando que você é monstro Isso aqui é o Mortal Kombat Já tomou um Fatality antes da luta acabar? Morte do Antagonista Se desrubar ou se desespera no verso Por isso que com pessoa igual você Jota eu nem converso Eles sempre desespera Agora eu explico pra vocês Esse tal é o melhor de Brasil Precisa falar na minha vez? É porque cê tá mandando isso Eu quero o seu melhor e o entretenimento Cês falaram mano sobre P2 Mas é clássico tipo o Nintendo Eu passando o Acepsa para a ruga Porque a marca se vem com o tempo Mas pra prepotente igual você é Prado Responde com o medicamento Foi rugau Dois cara precipitado Vão morrer agora e ser julgado Por a própria palavra que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom Da hora legal Cês morre de empalo Ah rugau Tá da hora legal Cês esqueceu de ouro endemoniado Que tá no canto do jogo Meu parceiro mete o louco Vários personas cê pode falar Quantas vezes cê zerou esse jogo Cê tá achando Que o fliperama Tá na sala da sua casa de estar Leva mal não cuzão Se eu jogo cê pode ter mais défica pra jogar É Porque se o assunto é rima amigo Não existe mega sorte E quando o assunto é clima amigo Tem que pensar de nós faz chover Faz chover cê não entendeu Porque sua rima mano é só suporte É tipo o Play 2 Porque começa na Matrix Termina na Norte 3 Lá Maria que mata MC Acabei de ouvir Tão firmeza Vou trazer a prova disso Nesse fim Ah então Ah questionamento Que eu faço aqui Cê vai me matar de quê? De۔ Vou te matar de rica igual a bomba do Coringa Você vai dar tanta risada que vai escapar sua cipa 3, 2, 1, rima! 3, 2, 1, rima! Ela fala do Coringa e a rima não é vitrine Entendi, essa é a Maria que não vive, assiste filme Eu mando a realidade, verso com verso Ataque e resposta de verdade Não, parceiro, eu faço improvisação Minha vida é rima, ela não é de atuação Mas atuação de mandarima mal que se fudeu Você não percebeu? Já era crau que você perdeu No momento, achar que você era boa Eu perdi muito meu tempo Mas não sei nada, na essência Eu perco meu tempo e você ganha experiência Não é minha vivência, não é por você Porque Tchonel é falta de inteligência Mas você entendeu realmente essa força Você perdeu muito tempo mandando essas imabosta Mas pra quem tá moscando eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano, a rima são vários focos Nunca ouviu, não jogo pérola aos porcos A pessoa que rima Por isso mesmo que eu venho aqui e faço chacina Só que parceiro, eu venho e mando meu free Pelo visto, cê esqueceu o que quer ser um MC É o trio que gosta de encaixar no beat Mas pra mim eu acho isso comum Nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas Sem rimar pra ti, não se encaixa em lugar nenhum Só dentro da roda, quando o beat estrala Se cê não entendeu, por isso nem sabe Você bateu ruim ao invés de fazer o teu gol Não tá entendendo? Eu bato na caixa, cabeça e gol grave Nós é o trio que gosta de vir aqui Rolar na batalha e fazer algumas rimas Esse é o trio que só fica mandando o flow Pra ver se a plateia coloca a mão pra cima Só que o conteúdo é o arrima da hora O flow passageiro, porque o flow é legal Flow nunca vai ser conteúdo arrombado Por isso que o New Camp nunca vai ser Mano Brown E o quê? Eu pergunto por quê? O reataque com certeza vai acontecer Grita para o flow, pra encaixada, fala o oh Mas essa porra desse flow nem é difícil de fazer Você tá vendo como que acontece? Por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia O problema de vocês que cê não foca na rima E você só é famoso pela onomatopeia Onomatopeia que é o A Acabou a sua vez de vencer Por isso que quando eu rimo eu pego o microfone E ela eco, uma espada que passa e corta você Então demorou Não tô entendendo nada Eu te falo que esse é seu erro Continuem assim encaixando no beat Enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro Realmente esses caras eles são fracos Eles só vão rimar com a onomatopeia Mas aí é difícil batalhar com MC Que só grita A e não manda uma ideia Mas já que é pra gritar A Então A E I O U A E I O U Breno, JP e Vic, isso mesmo vai tomar no cu Mas a Rima foi uma bosta, cê não animou essa festa Então você tenta vir fazer o flow Só que infelizmente essa Pantilari não te resta Cego não me testa Eu invado o CPC V-Ros, V-Ros, V-Ros Mano Brown nunca vai se ele põe um pitmato V-Ros, V-Ros, V-Ros Por e falar de futebol É que cê sabe que a rima é verdadeira Na minha vida eu sei que eu tenho aqui em campo Se um dia é eu passo na peneira Então cê sabe que aqui na sua frente Com esse microfone é seu problema Se eu passei na peneira eu faço o gol Eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é o Thrill do Flow A gente já ganhou do Thrill do Black Panther Fica calmo aliado Cê tá parado Sabe que eu vou te dizer O Lumpump não é o Mano Brown E o Pato que nunca faz gelo JP que vai bater Que vai travar Desenvolver Que grita A que grita É que vai matar E cê vai perder Cê vai acabar Cê vai correr Pra vestir de freq Agora é Agora é Revestir Coupa Lembro o nome do cara é JP Caraca Quem tá é nós? Não sei se tem mais Mas cê vai apanhar Ou você vai aprender O nome do trio é Breno, Zic, Vi e também JP O assunto era até futebol Então agora eu rimo pra vocês Nessa batalha não é Super 11 Ganhamos Hoje é o Super 3 Acabei de desgravar Lembro? Esse aqui é o Arsenal E minha boca virou uma cá Eles falaram É pra se garantir Quando o outro não tem medo de morrer Então o outro agora chegou O Pedro tem que é a hora de correr Não vai sobrar nada E é por isso que não tem ideia Seu que tem fortuna, rima E muita conduta com a pateia Ele até me encara Tá tudo bem Eu te deixo de morro E olha de novo Que hoje eu faço caca Que arranca o seu olho Ele não é Pedro Tic Ele é bovinha de track Nunca encaixado no beat Vai pra Hiroshima Nagasaki Cê bateu de frente Leck Garanto que é sem estresse Esse cara aqui é o Ritel Minha Argentina Morte com a bola No pé do Messi Tá ligado bro Que eu faço flow Mas você não tem ideia Por isso que agora eu tô Na batalha da Norte Eu vim pra animar a plateia Mano Sabe eu acabo com tudo Você é fraco E não tem estudo Falam de H 47 Meu peito tá cheio De conteúdo Desse jeitão Cê tá ligado Meu mano Que eu faço na mula Enquanto o meu é o trio É o que rima O deles é o que só gesticula Cê tá ligado Que eu não tô por pose Eu tô no corre E ele tá no close Tá tipo o JP Tá pulando O que que tem na água Dos rappers de hoje? Eu acho estranho Mesmo assim Quando eu tô nesse palco Você sabe que eu não me acanho Edição da Norte é a 100 Edição a senha é o que eu ganho E no trio deles eu tô vendo O sem caráter O talento E o sem tamanho O que 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 Aê É o Faber 3 2 1 E a Agora que eu mato comédia Não tem estratégia Vou ser barco ou de log Vou falar do trio desses comédia Um branquinho e um rei do Tik Tok Você quer olhar pra minha cara no improvisado Black que preto é você Que esse racista do seu lado Pega a visão Que eu sou sujeito um homem Eu pouco a pouco eu faço Porque esse é o microfone Então pega a visão Que eu sou sujeito um homem E aê japonês trouxe um chique Eu tô com fome Já bato na cara Cê na maldade Que é sem ladainha Vou te batendo aqui E essa rima vai ser minha E aê lupi Eu mostro agora Você é modinha Não fica pagando de mala Você trocou a favelinha Trocou a favelinha E valeva Se eu tô no mic é pronto pra matar Aê lupi Não deixa eu te dizer Essa porrada é cultura O Tik Tok é pra você Otaro Não pode bater E pouco a pouco eu sei que 19 não é 20 Mas calma, calma, calma Que eu vou atingir os ouvintes E esse é o MC que ainda tá em 2015 Que eu vou atingir os ouvintes Ok, ok, oh, ok Se imagina Um, um, um Então já calma Que eu chego Faço esse verso Sabe que eu já faço som Já vou provando Que isso foi só esforço Eu nunca conto com o dom Mas você calma Que eu vou chegando Mano, no verso aqui Quem diria? Essa daqui é rainha do Detroit Eu manço meu verso Quem não amaria? Hã? Cê tá entendendo? Calma, borsa Que eu vou chegando Te batem, passa Até porque eu vou chegando Calma, que eu vou te batendo Nessa praça Essa é a Maria Não é Ana Maria Praga Mas não tá rimando nada Cê é Ana Maria Praga E tu tá Que eu vou chegando Hoje eu sou singelo Cê calma Será que vai ser mais um 12 a 0? Talvez não Talvez não Só que hoje Eu sou vinda Acaba com a sua plantação Sou uma praga do Egito Só que não é forte Sinceramente No seu pescoço Toma forte Cê conta com a sorte Rima de suporte Praga do Egito Eu sou a praga da Norte Para que você tá perdido Entende? Nova geração Cê não me surpreende Só rima de suporte Olha só quem diria Amaria Mas suas rimas Amaria e odiaria Por isso mesmo Isso é uma heresia Você não faz freestyle Eu faço poesia Por isso mesmo Que hoje Você para no chão Essa é a educação Educo a nova geração Pra você entender Que na verdade Cê não passa Eu trago o versado Sua vida tá na minha palma Conhecem o JP É barras e barras Pra essa nova geração Maria Traz aulas e aulas O que você falou Eu não sei se é 4 ou 2 vezes Mas nessa levada É mesmo que eu vou Então vocês tem uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia E o filho dele tá dentro do bolso Não tô dentro do bolso Cê sabe que onde rimar cê não porta Não tô dentro do bolso 500 conto No bolso tá uma nota Só que calma Porta Hoje eu já faço no improvisado É sério mesmo Você tá a puta ouvindo o bolso Isso fudeu Acho que ele tava furado Pega Ele não tava furado Mas eu te tirei Porque você é um J Tava no bolso Depois se saiu Pra separar na sala do meu pé Por isso mesmo que cê tá fudido Entende? Que cê não é band Vocês gritaram o país O rimar clichê Geração só de suporte MC de suporte Só que eu sou sagaz Você é MC de suporte Pra mim você é um bote MC de suporte Ninguém te suporta mais É rimar clichê que vocês querem O verso com o cara Tô debaixo do seu pé Meu pé hoje vai na sua cara Ô 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 Sinceramente cê tenta fazer, mas na verdade você não dá show Você tem que aprender que a rima é a informação, ela não é apenas flow Não é apenas flow, só que hoje cê sai mudo Não é apenas flow, mas calma que eu demonstro o conteúdo Verso que encher que cês querem, hoje no verso consome Vai por minha cara pra dentro, o maior campeão que eu me chame de Johnny Me chame de Johnny, a Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico, que o rimo é por todo o Brasil Você é o Johnny, então na rima não avança Fica com a cara pra dentro, apanhando pra uma criança Que que, que que, então você calma que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança e de colocar minha cara pra dentro Você é chegada do Samuel, relaxa, só que você é escroto É chegada do Samuel, vem pra batalha com o delineado torto Eu tava ansioso por esse momento, trocar com meu irmão que chama JP Essa batalha vai ser cadeirada, essa batalha é nada com nada É assunto nacional não sei o que, ou isso vai ser as rimas trocadas Até porque no começo do ano você ganhou citando um problema meu Falou que a criança que quisesse ir pro nacional se virando, não ia eu Por isso agora que eu vou te falar, e é que nessa caminhada E você que tentou ir pro estadual, botou barro o ano inteiro, chegou lá e não arrumou nada Não arrumei nada, todo mundo viu Eu honrei minha quebrada e honrei o Brasil Honrei o microfone, não o fuzil Pior é eu que perdi ou você que nem competiu Quem será que tá do alerte? Por isso que agora cê vai dar-te Rimando rapidão, tô na improvisação, você parte pro João, meu nome é da espenade Eu prefiro morrer como homem do que morrer como covarde Covarde? Cê tem certeza, te causa o hematoma Pra quem não sabe, eu não tentei porque no começo do ano eu tava em coma Depois que eu acordei, eu vi a verdadeira verdade Nacional é pura vaidade e eu te dou um choque de realidade Choque de realidade é um homicídio Cê tá vim coma e deu tempo pra gravar vídeo? Eu não tô entendendo, vou dizer, tá vim coma E tem princesas fazendo parte a poncheia E tem uma rainha muito feliz na plateia Ai! E fase 3, 2, 1 Mas é nesse momento de fazer metáforas que sua casa cai Tem um rei te esperando em casa Ah, cê tá falando do seu pai? Fala de nacional e fala de pai Esse cara é igual um detetive Pra me ganhar na batalha é assim Só citando coisas que eu não tive Coisas que cê não tive na cultura Bom, você não teve argumento e nem postura Cê curte cadeirada, guri vai tomar no cu Melhor MC do ano Os adrede tá de azul Ave Maria Os MC que não tem flow reclamando o meu Quando acerta a flowzada certeza que cê se fudeu Esse daqui não rima Só que vim desmerecer Eu me destaquei pelo Detroit E esse arrombado aqui pelo quê? Carro blindado Fuzi o piu alto Eu me destaco Seu arrombado Eu não me destaco Pelo amor de Deus Olha esse frustrado Nós não se destaca Eles querem falar que nosso trio não é forte Campeão nacional E maior campeão da nossa O maior campeão falou até de fuzil Aqui nessa linha eu sei que todo mundo viu Pro alto, sabe o que eu quero? Seu vacilão não é um fuzil pro alto O artista levanta a mão O artista levanta a mão Isso é incrível Só que o que eu queria mesmo do seu trio É que vocês abaixassem o ego e aumentassem o nível Por isso que infelizmente Eu sou esse sujeito homem Eu falo que é metaforicamente um fuzil Pra cima só o microfone O império contra-ataca O maior campeão E o maior vira casaca Cê não era da Zil Rimando pelo povo Bota a peita do boca Pra eu te espancar de novo Não botar do boca não Senão o Corinthians vai voltar Vou voltar há cinco anos Pra ter que te carregar Aê, JP Fala sério, ô meu mano Relaxa que eu já levo na BD Há sete anos Mas ela ainda nem chegou Então nessa rima Cê se precipitou Você tomou no cu Casimas que não cabem Meu iPhone é branco O resto cês já sabem Ai caralho Esses comédia na minha frente Pelo jeito ele só ramelou Quero se pagar o cabelo Há cinco anos Foi meu parceiro que te carregou Bitch Conta o dinheiro Pro dinheiro Traz o melhor de Guarulhos Pode trazer o Barreto Bitch Pra mim esse cara é sem visão De preta não é o poço A rainha do caldeirão É que você sabe Que a mente é esperta Usa a camisa do boca Pra combinar com a boca aberta Pra mandar rima Por isso que vocês são arrombado Você é rainha Ele falou do pau dele Não respeitou do seu lado Por isso que agora eu falo Mano Veste o gigante perfeito E tá um Já que seu pau É preto e grande Dobre ele pra trás Enfimando seu cu Pra mim isso é recalque Você me carregou na cinco Quem ganhou do crauque Quem não perdeu o round Então toma essa resposta Esse ano Eu carrego o seu nacional Na minha sota Oxe O nacional Calma 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 Agora vocês estão me ouvindo Nacional eu já ganhei Ele tava me assistindo Aí ele fica brabo E emocionadão Eu não sou o seu rival Eu sou a sua inspiração De quarteto A soma do caceto Não altera o funk Muito menos os pontos no ranking Eu me sinto lá no tanque E na quadra da mancha verde Hoje eu vou manchar esse palco Com seu sangue Aí Você tá entendendo? Eu tô na rima Na rinha Na linha Sei que a gente domina Não importa aquilo que meu clandestina Hoje eu rimo muito Como se fosse uma norte clandestina Que MC ruim Com o norte clandestina Que tomou um pau pra mim Que apanhou, cuzão Eu tô atrás das punch Na norte clandestina Assim que foi nossa revanche É a soma dos cadetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar de nós Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade da minha mídia Voltei anos atrás Em 2019 Mídia quem tinha mais Cê era mais famoso Mas o Jota correu Hoje eu sou o mais famoso Esse meu é só seu Ele... Vem, 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 vem Pode vir Vai deixar, pô Porra, rapaziada Vamos pra cima Esse clima que nós quer E mais em três Um, dois, dois, dois Ai Ele é famoso Falou que é o moral Eu não sou famoso, cuzão Eu sou atemporal Olha pro meu quarteto Tem três estadual Cê acha que é os hypado Que vai ser os rugal? Sim Por isso que você é sua piada Você é atemporal Eu sou atemporada E dessa cê não passa Você não tá à toa Tomei um pau Com quantos faz uma canoa? Nada a ver Uou, 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 uou Aê Aê, demorou Com quantos pau se faz uma canoa? Não sei Mas eu sei quantas construções Que criam uma rima boa E a sua foi só mídia Que chamou a plateia Cancela a temporada Badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias Então tudo bem Eu tô nas ideias Meus irmãos, eu já liguei Vai tomar madeirada E confere o replay Que eu tô no sintonia Também no ano que vem Tá no sintonia Isso é verdade Não tem hipocrisia Enquanto eu não virei No corre, nós tumultua Ano que vem, cuzão Eu também tô nas batalhas de rua Bate palma aí, minha rapaziada Aqui é o irmão fiel E o juda tá atrás de vocês O quarteto pra mim não é nada Ele não tem uma disciplina Esse aqui deve ser o estrelinha Esse é muita marra, pouca rima Vai apanhar maluco no ventre Tá ligado que agora aconselho Vai conhecer a porta do inferno Só por tá com seu traje vermelho Que no final das contas, parceiro Faço rima com a minha esperança Você é vermelho e eu sou um roxo Só quero a bonanza e a perseverança Falou que isso é dread vermelho Mas sabe, não perca a esperança Você é uma criança Isso daqui não é dread, é trans Mas mesmo assim, tem o mesmo poder É por isso que agora cê corre Nunca escutou o JB Se eu sou das transas, meu adversário morre Sem maldade Sabe que eu faço freestyle bonito É por isso que hoje cê apanha Cê apanha rumo menor lírico Ele falou que o quarteto não é nada Eu tô junto com a minha gang Não é nada pra você Que o sucesso deles É meu sucesso também É, o seu sucesso aqui também Você é nasteca Seu sucesso ele é tão visível Igual as transas do rei careca Se soltar suas transas cê morre No freestyle eu já abstive Se eu soltar meu flow ideologia O rap não morre Hoje ele vive Hoje ele vive, realmente Mas eu tomo a cena de assalto Se o hip hop tá vivendo É que nós tá em cima do palco O meu sucesso você não vê Mas cê sabe que eu sou MC Todos os anos cantando com a alma Ele não é pra ver, ele é pra sentir Seu sucesso não é pra ver É pra sentir E quantas vezes eu senti E muitos não veram isso aqui Porque o freestyle é bravo parceiro Olha o fardo que te carrega Muitos podem olhar seu sucesso Só que poucos enxergam Só que poucos enxergam Realmente Mas pra mim faltou informação Se eles não tão enxergando o meu sucesso É que falta visão Então vamos fazer assim É por isso que eu ponto nego Eu não preciso de ego Meu sucesso não é pra quem é cego O sucesso nunca sai da sua boca E no freestyle eu já te ensinei Nessa terra de flow quem é cego Aprendi quem tem o olho é rei Meu sucesso eles nunca viram Mesmo assim continuei sendo MC Porque eu sou o MC Dá o glorious retorno De quem sempre esteve aqui Mano Sem maldade essa é a parada O retorno de quem sempre esteve aqui Só que nunca fez nada Sem maldade eu desespero Agora você pode falar dessa porra aqui Só que foi um 4 a 0 Ah Ai 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 Cara você tá fudido Porque você Uh Uh Você não pensa comigo Você porque você sabe Que nessa daqui é sem abrigo Não adianta Você não tem seu improviso Não remar nada Vai pro cantinho do castigo Aaaaaaa Tudo bem Sem decorar Ribeiro epame Esse cara tá querendo O interrum Para ter respeito Eu vou ter que chamar supernane Por isso Que agora Esse é o microfone Vou bater na criança Pra ver se ele vira homem O bagulho é da supername Não vem comigo, mano, que cê vai passar me chame Se é de supername, o bagulho é que é sangue Pesquisa, chamo eu, apoiado do Black Panther Não me vai, eu tenho a fé Não quero ser homem, fui criado por uma mulher Cê não vai aprender, então cê sabe eu proteger Falou que trocou de filho, Levinsky, que mãe que é você Até falou, mano, que ele é adotado Eu não entendi qual que foi do teu improvisado Então deixa que eu te mato, tu artilheiro nato Se sangue fosse tudo, não tinha ninguém nos orfanatos Mas eu vou brigar de uma trilha O adotado é o melhor rimador da família Levinsky, vai brigar comigo porque é agora Só porque eu bati no Black Panther na história Bateu no Black Panther, cê sabe, então entenda Olha pro Samuel, roubava tua merenda Tu chegou agora e ainda tá de brincadeira É o meu irmãozinho que te bota na ligeira Zero de rima Escavaço vai sair, maluco pedaço em Belé Maluco tá em pedaço, liga pute o fio pra ele salvar vocês Vai virar tipo uma pizza, só que nem oito, é em três Corto em dezesseis pedaços com a katana do japonês Realmente vocês vai ver que o samurai colou terceira vez Calma que agora eu acerto o flow, ok Paro pra mim respirar, se odiou minha referência porque copiou Então, eu quero até saber, cê pega a katana Hoje o gordinho tá com fome É, legal saber que cê não é indigente E saber que a minha escada hoje tem um sobrenome E também tem uma grande barriga E já que o japonês colou pela terceira vez Eu tô com uma katana e corto a cabeça da ida Irmão, você não continua não E é por isso que é vacilão É claro que todo mundo já conhece sua cara Quem que não conhece o gordinho chorão? O gordinho chorão Que acha que a vida é um filme Mudou pra um anime Você até é o japonês Então vou falar o nome pra você Sugiro que cê rime Sugiro que cê bata Sugiro que cê parta Sugiro que me pôs omisso e tu esparta Pode todo mundo me criticar Mas precisa ser um primeiro pro segundo E ser uma prata É, é realmente, irmão Porque você falou mal Mas depois cê completou pra botar a mão pra cima Eu recomendo que cê solte a katana do japonês E pegue sua mão e comece a fazer rima Porque senão cê vai se apegado Entendeu, cuzão? Por isso eu sei quem é É claro que geral conhece a sala do prado Porque eu vou botar sua cara em parte do meu pé Pô, pô, pô Terceiro! 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 É isso, rapaziada Foram exatamente 31 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Eu sou o HD Tudo Legendado Tamo junto É nóis Falou!